em cartaz, eu peço parente comento que tá rolando nas telonas. Tá rolando nas telonas, inclusive, alguns filmes do, eu peço parente, também é cineasta, também vão tá rolando nas telonas em vários festivais, é isso mesmo meu peço? Bom dia. Bom dia, João, bom dia, eu vi que se tudo der certo, né? Não depende só de mim, depende do festival gostar do, gostar de mim, gostar principalmente do meu filme, pode até não gostar de mim, mas tem que gostar do meu filme. Ah, beleza, mês que vem vai ter um filme seu exibido lá em São Paulo, né? É, isso, no, no. Boca do Inferno? Festival Boca do Inferno, que vai acontecer no último fim de semana de novembro. Qual filme? Seis e vinte e sete. Bom filme, bom filme, o ator é bom, o tal de João de Carvalho. Ah, eu só queria falar isso mesmo. Tá certo aí, então, Vécio Pari, Loura do Banheiro, você já, você já tinha medo da Loura do Banheiro, Vécio? Não, eu nunca tive medo da Loura do Banheiro, não. Olha só, eu vou te falar que eu fui a Loura do banheiro algumas ocasiões pra assustar a galera. Não, calma, calma, David, David até me olhou assim. Bom, mas enfim. Tem certas coisas que você não deve falar ao vivo no rádio, né? É verdade. Tem certas coisas que você deve segurar o momento certo pra falar, olha só. Não, não, assustava, fazia barulho no box, enfim. Olha só, não é num vestia de Loura. Olha só, a gente começa já pelo inferno o filme, que apesar do nome, não é de terror, né, gente? Pois é, e também não é sobre o trânsito do Rio de Janeiro. Ô, boa, começamos bem, ah. Pois é, inferno é o terceiro filme do, do, do menino lá, Robert Langdon. Menino já, é um logio seu, né? Porque o Tom Hank já tá com 60, né? Pois é, é o terceiro filme do, do, que começou com o Código da Vinte. Sim. Em dois mil e seis, aí em dois mil e nove teve Anjos e Demônios. Que eu achei melhor. E agora? Hã? Que eu achei melhor do que o Código da Vinte, o Anjos de Demônios, até porque eu achei o livro melhor do que o, é bem, enfim. Pois é, são, 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 são livros do Dan Brown, adaptações, e tem uma vantagem pra quem não viu ou pra quem não se lembra dos filmes anteriores, é que esse, a história é independente. Ah, legal. É, não é uma continuação, é que nem os, os filmes do Indiana Jones, os filmes do 007, são filmes independentes. Uhum, só que nesse caso, o Robert Langdon é um simbologista, né? Isso, não, é a mesma coisa, é o mesmo personagem, ele é um cara que trabalha com, com, com símbolos, é um cara que é um estudioso, que, que entende de, de, de história, entende de, 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 eh, ele procura, eh, mensagens escondidas em obras de arte, e a, a ideia é interessante, a ideia é do personagem interessante. Os três filmes são dirigidos pelo Ron Howard, os três filmes são estrelados pelo Tom Hanks. E que que esse filme traz de melhor ou de pior do que os outros? Vamos lá. É, bom, desse aí, eh, ele agora, ele, ele começa sendo, sendo perseguido, ele tá sem memória, ele não sabe o que aconteceu com ele. Uhum. E ele, eh, tem uma enfermeira que vai ajudar e aos poucos ele descobre um plano de um cara, eh, de um bilionário excêntrico que quer, que ele acha que o mundo, que o, que o ser humano é um mal para o planeta, então ele quer lançar uma nova praga, uma nova praga, que eu digo, seria o tipo uma peste negra. Uhum. Pra exterminar, eh, pelo menos metade da população do planeta, pro planeta sobreviver. Interessante. Quer dizer, não, não que eu apoie, mas tô falando, a história do filme é interessante. Pois é, é, aí ele tem aquele prazo, porque o, o, o vírus vai ser, vai ser disseminado e aí ele precisa conseguir, eh, onde, descobrir onde é que tá, e aí você tem aquelas, como acontece os outros filmes, você tem aquelas paisagens na Europa, você tem aqueles museus e tal, e, e isso é um filme que funciona bem, o filme tecnicamente é muito bem feito. Eh, e tem uma coisa que eu, num, que me incomoda um pouco, mas acho que isso também tinha nos outros filmes, que ele às vezes explica demais as coisas. Ah, isso é, às vezes, muito didatismo também, meio saco. Pois é, porque, como a história é enrolada, que é aquela história que dá um monte de voltas e tem um monte de símbolos e você precisa prestar atenção, ele pensa assim, ah, de repente o cara, ele tá afim de um cinema blockbuster, ele não tá afim de prestar muita atenção? Uhum. Então, deixa eu explicar de novo, como é que ele perdeu a primeira vez? Nota de rodapé, né? Pois é, mas, no geral, é, é um bom blockbuster, né? Tá rolando aí no Festival da Rio essa semana. Legal. Então, pra quem, eh, pra quem tiver afim de um filme de circuitão. Aham. É, tem que ser, são dois estilos diferentes, não, os dois são válidos, tem o cara que quer o circuitão, tem o cara que quer o alternativo. Quem não tá afim do alternativo, tem um um circuitão passando aqui ao inferno. Maravilha, então. E o que mais nós temos estreando hoje? Também temos um que tá bem falado aí na, na, na mídia, que é o Cubo e as Cordas Mágicas, né? Pois é, o Cubo e as Cordas Mágicas é o filme novo do estúdio que faz, eh, filmes de stop motion, não é um filme de stop motion? É o estúdio que fez, eh, o Paranorman, fez Coraline, fez a Noiva Cadáver. Pra quem não sabe, stop motion é aquela técnica de massinha, que cê move um pouquinho. Isso, aquele velho, exatamente, o, o velho, a velha animação de massinha, que o cara, são bonecos, eh, que o cara vai fotografando, pois é, e vai fotografando, eh, a cada movimento, pra você ter, ah, aquele tipo, não, não, não é desenhado. E sobre o que é esse, esse Cubo? Ah, é que eu, eu, eu não vi o filme ainda. Hum, tudo bem, mas, eh, o Cubo, ele, ele vive uma vida tranquila numa vila lá do Japão, até que um espírito vingativo, faz com que todo tipo de monstros e deuses passem a perseguir. É interessante esse filme, porque o making of mostra que deu trabalho, né? Toda vez que... Sim, só mostrando, eu acho que deve ser uma coisa de maluco, né? Imagina que pra cada segundo você precisa tirar vinte e quatro fotos e você precisa mexer ou cada, cada bonequinho ou cada detalhe do cenário. Vinte e quatro vezes. No tempo certo. Pois é, não, e não tá em incerta, né? Porque vai, vou tirar vinte e quatro fotos, ok, mas peraí, como é que você sabe exatamente o tempo que mexeu. Nossa senhora. É, o diretor, ele trabalhou no, no Box Trolls, no Paranorman e no, eh, no Coraline, mas esse é o primeiro filme que ele, o primeiro longa que ele dirige. Ah, certo. E, eh, não sei, não sei se ele vai tá passando aqui só, só dublado, mas quem conseguiu legendado tem o Roswell Charisse Teron, Ray Fiennes, Josh Takei, Rony Mara, Matthew McConaughey, tem um elenco bem legal. E, isso aí pode ser um, uma boa dica pras crianças que não estão acostumados com Disney e outros estudos aí que se fogem um pouquinho. O que mais nós temos? Olha só, a gente outro dia comentou aqui que, eh, tava passando um filme argentino sem o Ricardo Darim. Ah. Aí ele mandou uma mensagem dizendo, eu, pá, peraí, peraí, vai ter filme novo comigo. Ah, 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 é o Koblik, né? Koblik, isso, que é um filme que conta durante a, a ditadura militar da Argentina. Aham. Eh, tinha um capitão do exército que ele fazia parte dos voos da morte. Ah. Ah. Que era quando lançavam pessoas consideradas subversivas no rio, eh, no rio da da prata. Aham. Então, eh, ele discorda disso e ele, eh, foge, ele, eh, eh, pra, pra tentar consertar o, o passado dele. Interessante como o mesmo assunto pode render diversas, eh, visões diferentes como a ditadura argentina, né? Aqui, sei lá, eh, tem filme sobre ditadura, mas, eh, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Bom, eh, Koblik, engraçado, a gente tá com muitos filmes com K, Estran, Kubo, tem muito Koblik, que é, é um, é um recorde. O que mais nós temos? Ah, não, O que Inferno não é o que mais nós temos? Temos um filme australiano, que é o Terra Estrangeira, não, desculpa, Terra Estranha, Terra Estrangeira, é brasileiro. Terra Estranha, que é o Strangeland, que é um casal que se muda pro deserto australiano e os filhos, eh, não se dão muito bem com a população local, e aí tem uma tempestade de areia que atinge o local e os filhos, que na verdade não são, não são crianças, né? São filhos grandes, eh, eles somem e aí tem todo o atrito entre o o casal, né? Que o casal é a Nicole Kidman e o Joseph Fines. É engraçado, porque filme australiano, acho que pra passar aqui tem que ter Nicole Kidman, que eu, pelo amor de Deus, que a Nicole Kidman, se eu não me engano, ela é australiana. Ela é australiana, ela é australiana, provavelmente ela, ela e o o Ivin também tá no elenco, também também é australiana. Então, aquele negócio, vamos, vamos pegar o filme, vamos, vamos chamar os caras daqui, aí a gente faz um filme e são pessoas. Dá pra vender. Pois é, e são pessoas que vão pra lá, porque são australianas e são, são no grandes nomes do cinema mundial, né? Ah, ela nasceu, na verdade, no Havaí, depois foi pra, tô vendo aqui, depois foi pra Austrália. Aí eu não sabia, isso é um negócio que eu não sabia, interessante. Terra estranha, então, o que mais? Temos, eh, pra quem gosta de filmes independentes, temos Irmã, que é um filme, é, Estrela do Pelá, de São Timeline e Irishiri, que conta uma história de uma freira, que ela, eh, ela não tem mais, ela evita o contato com a família, evita o contato com o passado dela. E aí, acontece um problema com o irmão dela e ela volta pra, pra casa, pra cidadezinha dela e na cidadezinha dela, antes de ser freira, ela era, eh, gótica. Ela tinha o quarto pintado de preto e tinha um monte de cartazes. Mas uma freira gótica, né? Uma freira daquele período. É uma freira. E aí, ela tem que enfrentar o, eh, o, o presente dela, que ela é uma freira, eh, é, metana dela e com o passado dela, que ela era, uma, uma jovem gótica que gostava de, de, gostava de preto e banda de heavy metal. É, mas freira também gosta de preto, né? Daí o, as roupas que elas usam, isso aí não. Bom, o que mais nós temos? Bom, eh, temos Deixe-me Viver, que é um filme, eh, espírita, mais um filme espírita, com aquele pé na ficção científica. É engraçado, né? Virou um gênero isso. Pois é, pois é. Eh, deve ter público, né? Então. Uhum, com certeza. É, que é um filme, eu, fugiu, fugiu o nome agora do, do escritor, mas é, 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 é um, ele foi, é, é, baseado num livro que foi psicografado. Não é o Chico Xavier, não, né? Não, não é o Chico Xavier. Esse é o mais mainstream, né, digamos assim. Pois é. Mas vai falando aí, é um filme sobre, eh, espiritismo, né? Isso. E é isso. Eu perdi a sinopse dele. Ah, não tem problema. Enquanto, enquanto a gente, enquanto a gente tá aqui procurando a sinopse do, do Deixe-me Viver, vamos falar de outro, então, que tá, que tá estreando, o Elvis. O que mais nós temos? Olha só, temos mais duas, eh, temos mais duas, dois documentários. Sim. Temos um documentário brasileiro, que é o do pó da terra. Hum. Que é um, um documentário sobre artesãos e moradores do Vale do Jequite, em Honha. Nossa, isso aí é muito específico, né? Pois é, porque eles usam barro. Então, eh, aí, eh, é, contando, contando como é que, como é que fazem e usar o negócio do, do barro e da terra e onde eles vêm e tal e como é que eles transformam miséria em arte. Ah, legal, olha só, o que a gente tava falando mais cedo, Deixe-me Viver, foi psicografado pela médium Irene Pacheco Machado do Espírito do Luiz Sérgio, tá? Pra quem tava com... Luiz Sérgio. Ah, também, também tava tentando lembrar isso. E qual o outro documentário que a gente tem? Outro documentário é o Último Tango, que não é em Paris dessa vez. É, é só o Último Tango. Ah. O Último Tango, que é o que conta a história, eh, do, de Maria Nieves e Juan Carlos Copes, que seriam os dois maiores dançarinos da história do tango. Ah, maravilha, então, pra quem gosta de tango, pra quem visitou a Argentina, naquele final de semana que tava com promoção em pacote, na companhia aérea, tá? É uma boa pedida, nossa, foi muito específico também. Eu vou fazer um documentário sobre, sobre a, aquele, do, aquele fim de semana que a, que aquela companheira tava com aquele pacote. Brincadeira, olha só, é o verso que tá de casa nova lá na internet, podcastinadores.com.br, acertei? Isso, certinho. Lá você ouve a voz dele falando sobre filmes, séries, com uma galera mais do que qualificada, participações especiais, assim, de outro mundo, não é porque eu participei do último, mas enfim. Qual vai ser a novidade dessa semana ou da próxima? Olha só, eu não sei se sai agora, acho que só sai semana que vem, teremos um de Star Trek pra falar dessa, desse novo reboot do Star Trek, os três filmes novos. Ah, tá. E não, não vou adiantar agora não, mas a gente vai ter uma participação bem legal já pra gravar. Ah, eu, eu ouvi também, não vou estragar não, então acessa lá. Pois é, semana que vem eu falo e assim, é bem legal o, o, a participação que a gente conseguiu. Não que a nossa outra participação de um tal de João de Carvalho não tenha sido legal. Um abraço, eu vejo parente, até, até semana que vem, podcrastinadores.com.br. Tchau, tchau, agora no Rio 10 e 42. Em cartaz, eu vejo parente e comento o que tá rolando nas telonas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.